Amigo Pede aí o que você quiser Amigo Te chamei pra conversar Eu quero te desabafar E o assunto hoje é mulher Há tempo que eu vivo no sufoco Meu casamento acaba pouco a pouco E olha que eu sei que estou errado Precisando de um conselho seu Amigo, sei que ela se cansou De tantas vezes que me perdoou Amigo, pensa num homem perdido É assim que eu estou Amigo Quem sou eu pra dar com si Olha meus olhos vermelhos Tô tentando me reconciliar Amigo Pra prazer em outra canta Sentimento não se engana Amigo Amigo Estreia essa cabeça E vai pra casa Volta para quem te ama Amigo 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 Amigo